Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e hoje eu tô aqui em frente do prédio que o prefeito diz que será a nova sede da prefeitura, esse prédio que nós já fizemos matérias e denunciamos há alguns anos, chamando de prédio podre, e o prefeito desmentiu, disse que ficaria pronto logo e ainda tá parado assim. Mas não é pra falar desse prédio que eu vim aqui não, eu vim aqui porque uma pessoa, uma fonte, combinou de me entregar uma documentação e marcou aqui comigo. Essa pessoa me entregou documentos que indicam que o vereador do município de Guarapari é proprietário de uma empresa que tá no nome de Laranja e essa empresa foi montada só pra ser beneficiada em licitações da prefeitura de Guarapari, já passando dos 10 milhões de reais direcionados. Os documentos são muito graves, até porque envolvem integrantes da comissão de licitação, em especial a subsecretária de obras do município de Guarapari. Então, nós pegamos o documento, vamos encaminhar pra assessoria jurídica e assim que tiver autorizado, semana que vem, eu vou apresentar pra vocês mais esse absurdo na cidade de Guarapari. Mais de 10 milhões de reais direcionado numa empresa que tá no nome de um Laranja, que o proprietário é um vereador do município, beneficiado pela comissão de licitação da prefeitura de Guarapari, liderados pela subsecretária de obras do município. A conivência, o esquema, a maracutaia continua, a gente continua denunciando. E vocês que entregaram esses documentos e estão procurando a gente, podem continuar encaminhando, porque aqui vocês têm votos.